Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam bem-vindos ao Decarona com Ola e Ana. Legal, pessoal! Agora nós vamos pedir para vocês algo bem importante, que você curta, que você se inscreva e que você também comente e compartilhe esse vídeo, que vai ser de... Estrada! Estrada, Ana? Estrada! De onde para onde? Você que é a nossa guia! Indianópolis até São Tomé! São Tomé! Olha só! Você conhecia já? São Tomé já tinha ouvido falar? Se não, vem de carona e você vai conhecer a estrada que liga Indianópolis até São Tomé! Indianópolis! Indianópolis até São Tomé! Saindo então aqui de Indianópolis. Verdade! Com destino a São Tomé! São Tomé! Nos acompanhem aí, pessoal! E aí, pessoal! Pela BR, vamos ver qual vai ser... Vamos descobrir! Trevo aqui... Daqui pode ir... Aqui não, que vem vindo! Aí tem que fazer toda uma volta... Rotatória aqui, uma volta... Trevo normal... Só ando cortando a grama aqui... Uhum... A la derecha... Aham... E que visão, hein? Opa! Bem bonita mesmo! Uau! Vamos deixar o mapa? Vamos deixar o mapa aqui do caminho! Temos um comunicado! É isso aí, pessoal! Nós não vamos mais gravar vídeos! Se vocês não se inscreverem... Não comentarem... Não curtirem... Não vamos mais gravar vídeos! Um caminho aí de uns 21km, né? Mais ou menos isso! 21km... E olha só que interessante! Esse é o caminho que vai a Engenheiro Beltrão... A Campo Mourão... Uhum... Engenheiro Beltrão já tem vídeo... Campo Mourão também... Tem vídeo... E olha só que nem nós falamos ali no vídeo, né? De Indianópolis... A questão do... Do frango, né? Uhum... Olha... Muitos aviários! PR 082! É... 082, né? Que lindo aqui! Os pés de manga e coisa... Cortadinha! É o gado, né? Uhum... É muito gado mesmo! Muito frango! Por aí! E olha que legal aqui do lado, Ana! Hum... Uma ciclovia... Ou para o pessoal caminhar, né? Hum... Muito bacana! Tem quase uma rua paralela também! É verdade! Muito bacana mesmo! E muito... Olha! Coisa de gado aqui! Fazendas aqui, né? Olha ali! Aí uma plantação de churrasco, pessoal! E vai longe! Vai longe! Dá um dia lindo! Vai longe, longe, longe! Longe! Vamos lá! O caminho é todo florido! Ah, ah, bastante! Daqueles... Na trepadeira, o cipó, né? São João, acho que alguém comentou que era Não sei Combinando com a roupa do pessoal que está trabalhando É, que está aí cortando, deixando bonita Laranja, olha que lindo Que lindo Olha aqui Já que os IPs Não estão floridos Nesse momento Vamos então De flores laranjas Estamos na metade do mês de julho Ano de 2023 Uau Vocês estão vendo o asfalto lá no fundo É gente Que volta linda Tanta cana de açúcar Muita cana de açúcar Que legal Vencendo Realmente O nosso Paraná Que nós não conhecíamos, né Ana? Não Tem um rio Só que sem placa Não sei se é rio É só um alagado Vamos passar mais devagar Que não vem ninguém atrás Para ver se tem alguma coisa Tem, tem água ali sim Mas eu vi alguma coisa Mas é mais uma área bem alagada para a cama Mas tem o rio sim Ele fez bem a curva aqui Não dava para ver quase ele aqui O Rio dos Índios O Rio dos Índios É, eu peguei aqui olhando Por isso que eu até Tortei a câmera aqui, pessoal É o Rio dos Índios aqui Que deu o nome ali A Indianópolis A Indianópolis, né? A Indianópolis Legal, legal E ele foi citado lá em São Manuel Também É, porque ele deve cortar para aqueles lados São Manuel do Paraná Deve vir de lá para cá também, né? Muito bom E o conhecemos Com vocês Perdidos aqui no meio do canavial? Verdade Nos canaviais do noroeste do Paraná O pessoal limpando Fazendo a manutenção aí Cortando os matinhos E aquela característica, né? De ter, tipo, estradas paralelas aqui Para os caminhões Ah, do lado, aqui em cima do barranco, né? É, dos dois lados Dá para ver aqui, ó A entrada que tem aqui A subida Para as máquinas poderem circular Essa cana está alta? Acho que já Talvez esteja quase no momento, né? De correr Olha aqui Deu de parar, pessoal É, um local muito bacana Vem de motorhome, trailer Para descansar Uau Muito bonito Uma bela fazenda aqui Isso aí, olha o caminhão levando, né? Cana de açúcar E aqui já foi colhido Do lado de cima Aham É uma lavoura Colhida Já colhida, né? De cana de açúcar Tem o meu outro pé ainda É isso aí Nosso trevo Chegamos ao trevo agora Vamos ver como é que faz aí Esse trevo Acho que vai lá Sim, é um trevo normal Aham E lá ao fundo Acho que é Cia Norte, né? Cia Norte Olha lá que grandona, gente Que bonita daqui Bem bacana mesmo É, lá na frente Aham É, aqui vai para Cia Norte Agora somos nós Que aguardamos Em direção a São Tomé Isso aí Mais um cantinho do Paraná Que vocês vão conhecer conosco Oba As curvas As subidas As descidas Venda de artesanatos É, pessoal aqui Produtos diferenciados Uma igreja aqui também Uma comunidade, né? É, aqui é uma comunidade E ali na frente Temos algumas placas Com algumas distâncias Cinco quilômetros Para São Tomé Floraí Nova Esperança São Carlos do Ivarí Japurá Tem uma balsa É, né? É, também Aham Mandioca Aham Aqui mudou a PR, né? Estamos na 498 agora Ah, sim No trevo lá, né? Verdade Vem um trevo Retorno Trevo É Aqueles trevos menorzinhos, né? Aham Qual que árvore linda Aham É, aqui já tem uma ciclovia Alguma coisa assim E lá na frente Deve ser São Tomé E nesse trevo Se você quiser retornar Então ali Para a direção Do sino É lá o portal Ó É, isso aí Aham Vamos, é isso mesmo Vamos por aqui agora Então é isso, pessoal Concluído mais um vídeo, pessoal É verdade É isso aí Só um aqui bem na cara Aham Mais um caminho Verdade, mais uma estrada Que você conheceu conosco Agora é momento de se inscrever De comentar, né, Ana? Comentar Curtir Compartilhar E deixa escrito Vê outras formas Ah, é De apoiar o canal E se você assistiu o vídeo Até no finalzinho O que nós podemos colocar, Ana? Cana de açúcar Coloca aí Escreve Cana de açúcar Se você foi até agora aqui De carona No nosso vídeo E agora o próximo vídeo Vai ser de São Tomé Então não perca Para conhecer Então, vem de carona Ai, eu estou assim, ó Hummm Hahahaha Música 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 Música